Tem um aplicativo que está pagando R$ 150 para os seus usuários por tempo limitado. Se você quiser saber como funciona, continue assistindo esse vídeo porque eu vou passar todas as informações. É um verdadeiro presente de Natal para quem precisa fazer uma grana extra de uma forma mais rápida, sem falar que tudo o que você precisa fazer é apenas realizar seu cadastro, ver se atende alguns requisitos e receber o seu bônus. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Hoje é dia 24 do 12, véspera de Natal, e eu não poderia deixar de desejar a vocês um Feliz Natal para todo mundo, principalmente se você vai conseguir passar perto das pessoas que você gosta, ou seja, da sua família ou daquela pessoa que faz a diferença aí na tua vida. Então eu desejo a todos vocês um Feliz Natal recheado de carinho e também de muitas bênçãos. Agora voltando para o assunto do nosso vídeo, eu estou trazendo para vocês uma promoção que eu achei bem interessante pelo valor que ela está se propondo a pagar, ou seja, um bônus de R$ 150 para os seus usuários. Então acompanha aqui os detalhes, como é que funciona. Claro que essa promoção, assim como outras, também há algumas regras, e você também precisa ver se o seu perfil atende alguns requisitos. Mas antes disso, não esquece, deixe o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer, ou então inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Sempre venho publicando dois vídeos semanais com as mais diferentes formas para você ganhar dinheiro na internet ou quem sabe começar a trabalhar em home office. Já que eu vou falar sobre o aplicativo com vocês, eu também quero compartilhar a minha última prova de pagamento recebida do app Bituro. Vocês podem ver que eu recebi um total de R$ 8,19. Inclusive, eu já indiquei esse aplicativo aqui no canal e eu acho ele muito interessante, porque é um aplicativo que já está no mercado há um bom tempo. Então se você ainda não utiliza o Bituro, se liga aqui que eu vou mostrar rapidamente como é que ele funciona. E uma das coisas que eu mais gosto no aplicativo Bituro é que ele oferece diversas formas para você juntar a sua pontuação de saque. Então nós temos aqui a parte de surveys, junto com essa parte de play games. Quando você clica aqui sobre play games, vai aparecer alguns aplicativos. E para que serve isso, Bianca? Você simplesmente acaba baixando aqui esses joguinhos no seu celular e ao começar a jogar, vai sendo contado aqui um tempo. E de acordo com o tempo que você vai jogando, o aplicativo vai te pagando aqui em pontuação. É claro que com o passar do tempo, à medida que você vai jogando, muitos desses jogos aqui aumentam o tempo para você receber essa pontuação. Então o que eu geralmente faço é o seguinte, eu baixo aqui um aplicativo e vou jogando. Quando esse tempo ele fica aí perto de uma hora, ou sei lá, de até 40 minutos e daí por diante, eu desinstalo e instalo outro aplicativo, tá? Quando a gente clica aqui na segunda opção, que são as tasks, nós temos o quê? As ofertas para você fazer. Então tem toda aquela parede de ofertas que a gente já está acostumado aí em outros aplicativos ou sites. E daí você precisa vir clicando de um por uma para ver se tem alguma oferta interessante que dá para você fazer. Outra coisa importante é que nessa parte de tasks, nós podemos encontrar ainda uma opção de vídeos. E quando você clica nessa opção, aparece um anúncio e ao visualizar esse anúncio, você também recebe uma pontuação. Pouquíssimos aplicativos costumam bonificar as pessoas para ficar assistindo anúncios, gente. Quando você clica aqui sobre Play, também vai aparecer algumas opções, mas nesse caso são alguns anúncios PTC. Bianca, o que são anúncios PTC? É quando você clica, vai ser direcionado para uma outra página e daí vai contar um tempo. Ao finalizar aquele tempo, você também recebe a sua pontuação. Na maioria das vezes não é uma pontuação muito alta, mas eu acredito que tudo que você faça dentro do aplicativo, que venha te bonificando com alguma pontuação, vai te ajudar aí no processo de resgate ainda mais rápido. E quando a gente clica aqui nessa última opção que se chama Popular, o aplicativo mostra em tempo real os ganhos de outros usuários. Então vocês podem ver que tem pessoas de vários países utilizando esse aplicativo, inclusive pessoas aqui do Brasil. Teve uma pessoa que recebeu aqui 40 pontos recentemente e daí vocês podem ver, teve outro também aqui que recebeu 15 pontos. Teve mais um aqui que recebeu 270 pontos, fazendo aqui uma pesquisa. Então vocês vejam que dá para juntar a sua pontuação nesse aplicativo de uma forma bem interessante, gente. E olha só quantos brasileiros tem aqui, 162 pontos, 168 pontos. Sem falar que o mínimo de pagamento do app Bituro, eu considero baixo, gente. Porque você só precisa juntar um total de mil pontos e daí já pode resgatar tanto na sua conta Paypal, como também aqui em formato de Bitcoin. Nesse caso seria necessário enviar para a sua carteira. Além de Paypal e Bitcoin, você também tem a opção de resgatar através de Gift Card da Amazon, mas aí o mínimo também sobe um pouquinho, já vem aqui para 20 dólares. Ou então você pode sacar também em formato de Gift Card do Google Play. E nesse caso são 10 dólares. E eu mostrei para vocês a minha prova de pagamento mais recente, só que eu já fiz também outras retiradas. E quando eu venho aqui nessa parte onde tem históricos de saques, vocês podem ver que eu já fiz retirada de 1 dólar, já fiz de 5 dólares, já fiz aqui de 2 dólares e pouco. Eu realmente uso quando tenho aqui um tempo livre e vou usando aqui também para juntar um saldo lá na minha conta Paypal. Agora vamos para a nossa cereja do bolo e eu vou explicar para vocês como funciona para você receber esse bônus de até 150 reais. O que acontece é que o aplicativo Rappi está com a promoção e para receber esse bônus você precisa fazer o seu cadastro e também solicitar o cartão RappiCard. Eu vou passar para vocês aqui todas as informações e se você ainda não conhece, nunca ouviu falar sobre a Rappi, a Rappi nada mais é do que uma startup que trabalha com entregas sob demanda, ou seja, basicamente aquele serviço de delivery que dá para você pedir um lanche aí pelo seu celular, dá para você fazer entregas também, dá para você se cadastrar como restaurante, caso você seja aí um microempreendedor, ou então até fazer compras pelo supermercado, gente. Você faz o pedido e daí vem o entregador da Rappi deixar os produtos aí na tua residência. Então o primeiro passo é você ir até a Play Store, você vai baixar diretamente aí no seu celular o aplicativo da Rappi. Eu não vou deixar aqui nenhum link de indicação, gente, porque essa promoção não é do tipo indique e ganhe. Então basta você ir diretamente na Play Store e fazer aí download do aplicativo. Depois que você instalar o app no seu celular e fizer aquele procedimento de criação da sua conta, eu recomendo também que você ligue também a parte lá do localizador, tá? Porque assim o aplicativo funciona melhor. Quando você não liga o localizador, ele fica aqui com alguns bugs. Então o que é que você vai fazer? Você precisa esperar aparecer esse banner daqui, tá bom? E qual o momento que vai aparecer? É meio aleatório, gente. Então você vai começar a verificar aqui essas funções do aplicativo. Clica onde tem meu perfil, termina de preencher com alguma informação que esteja faltando, vai verificando o aplicativo e quando você menos esperar vai aparecer esse banner onde nós temos. Ganha até R$150 pedindo o seu Rappi Card de hoje para curtir o final do ano. Então você vai clicar sobre pedir Rappi Card. Na tela seguinte ele vai mostrar algumas informações sobre o funcionamento do cartão. Lembrando que você não vai pagar nenhum tipo de taxa para solicitar e ele também não tem aquela taxa de anuidade, certo? Tudo aqui custo zero. Outra coisa que eu achei interessante é que quando você utiliza esse cartão ele tem função crédito e daí você pode receber até 3% de cashback caso seja feito aí compras dentro do aplicativo Rappi. Quando você faz compras fora do aplicativo Rappi ou sei lá, em algum site como Netshoes, Americanas, esses outros sites que seriam fora do aplicativo, mesmo assim você vai receber ainda 1% de cashback. Então vocês vão rolar aqui para baixo e para aproveitar essa promoção você precisa ser maior de 18 anos, temos um RG ou então CNH válido que permite acesso à localização e também a sua câmera. Daí você vai clicar sobre solicitar agora. Na tela seguinte vamos começar preenchendo algumas informações. Então primeiro você vai preencher com o seu nome, depois o sobrenome completo, nome da sua mãe completo, data de nascimento, CPF e vai clicar sobre continuar. Na tela seguinte ele vai pedir para que você preencha com o seu endereço, lembrando que esse cartão ele é físico, é enviado para o teu endereço, tem a função de crédito e você também vai receber um limite para fazer compras aí no teu dia a dia ou quem sabe aí também compras online. Depois que você preencher com o seu endereço, basta clicar onde tem continuar. Agora ele vai perguntar qual é a sua profissão e também sua renda mensal. E é nessa parte que entra aquela questão dos requisitos que eu havia comentado com vocês, porque ele vai pegar aqui as tuas informações, principalmente o de rendimento mensal e vai verificar de acordo com o banco de dados que já tem lá no banco central. Então você vai clicar aqui sobre continuar. Eu acredito que se você tiver uma renda mensal muito baixa, ou sei lá, um score muito baixo, talvez não seja liberado para você, mas é como eu já falei, você precisa verificar, porque se você não verificar, não vai saber se vai ser liberado aí para o teu perfil. E agora ele vai fazer aqui o cruzamento dos seus dados, tá? Você vai esperar um pouquinho e vocês podem ver que no meu caso deu esse erro. Só que aqui em cima, gente, chegou uma notificação informando que foi aprovado. Então eu vou clicar aqui nessa notificação e vocês vejam que inclusive já foi liberado um limite de R$650 nesse cartão para eu usar. No caso, quando chegar aqui na minha residência, eu posso utilizar até R$650 para fazer compras aí no meu dia a dia. Vou clicar aqui sobre continuar e agora ele está solicitando acesso à sua câmera. Mas por que, Bianca? Porque você precisa tirar uma foto do seu RG, tanto da frente como também do verso. A tela do meu celular vai ficar preta, gente, porque é justamente o momento que eu estou fazendo aqui as fotos do meu documento, tá? Então eu tirei a foto da frente, tirei a foto do verso e enviei. Agora ele está pedindo para que você crie a sua senha. Você vai criar a sua senha e clica onde tem Confirme. E pronto, gente. As suas informações, elas estão sendo registradas no sistema. Basta você aguardar porque depois vai chegar uma notificação com mais detalhes e informações de quando vai ser entregue o seu cartão ou se já foi enviado para o seu endereço. Outra coisa importante. Pelo que eu pesquisei, parece que esse bônus é pago em até 5 dias úteis, mas eu vou confirmar essa informação e vou deixar também fixado no primeiro comentário. E sem falar, gente, que esse bônus de R$150, ele não é para você sacar. Ah, Bianca, mas por que eu vou fazer isso tudo? Vou solicitar o cartão se eu não posso sacar o dinheiro. Porque esse dinheiro daqui você pode usar para fazer compras. Você pode usar para fazer compras no aplicativo, você pode usar para pagar faturas. Então, eu penso o seguinte, se você tem uma fatura aí de um outro cartão no valor de até R$150, você vai pegar lá o código, vai fazer o pagamento usando esse bônus. Por isso, eu afino para vocês que é uma boa alternativa, não é qualquer promoção que paga essa bonificação de R$150. E lembrando que quando o cartão chegar aí na sua residência, se você já fizer uso de outros cartões e não quiser usar esse do RappiCard, não tem problema nenhum. Você deixa guardado. Como eu falei para vocês, ele não cobra taxa de anuidade. E se você não usar, não vai ser gerado fatura. E daí você também não vai ter nada para pagar, certo? Caso você fique com dúvida em relação ao recebimento do bônus, no caso, como é que eu vou gastar, como é que eu vou usar para pagar a fatura, fica despreocupado, porque assim que eu receber o meu bônus, eu vou gravar um videozinho curtinho mostrando para vocês como se faz. Inclusive, aqui no YouTube, eu já encontrei vídeos de outras pessoas, por isso eu falo para vocês que aproveitem. É um valor relativamente alto, comparado aí com pagamentos de promoções de outros aplicativos. Agarra esse presentinho de Natal e receba aí em breve o seu bônus de R$150. Espero vocês na próxima dica.